Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, confiando estou no Teu agir. Vento de Deus sopra em mim, sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, confiando estou no Teu agir. Vento de Deus sopra em mim, batiza-me com Teu fogo, batiza-me com Teu fogo, santo, santo, santo Espírito, batiza-me com Teu fogo, santo, santo, santo Espírito. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, confiando estou no Teu agir. Vento de Deus sopra em mim, batiza-me com Teu fogo, batiza-me com Teu fogo, santo, santo, santo Espírito. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti, me transbordar de Ti, os meus dias viverei para Ti, os meus dias viverei para Ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti, me transbordar de Ti, os meus dias viverei para Ti, os meus dias viverei para Ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti, me transbordar de Ti, os meus dias viverei para Ti, os meus dias viverei para Ti, Espírito Santo. batiza-me com Teu fogo, batiza-me com Teu fogo, batiza-me com Teu fogo, santo, santo, santo Espírito. batiza-me com Teu fogo, 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 Vem Espírito Santo Vem me tocar Vem me abraçar Tua presença É tudo o que eu preciso Meu precioso amigo Pra te adorar Levanto as minhas mãos E entrego a ti meu coração E mesmo sendo falho Me amas Me amas E mesmo nada tendo Me amas Me amas Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem me tocar Vem me abraçar Tua presença Tua presença É tudo o que eu preciso Meu precioso amigo Pra te adorar Pra te adorar Levanto As minhas mãos As minhas mãos E entrego a ti Meu coração E mesmo sendo falho Me amas Me amas Me amas E mesmo nada tendo Me amas Me amas Me amas Me amas Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus Por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus Jesus Nome precioso Jesus Jesus Nome precioso Jesus Por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus Por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Season Jesus Amen Pan Jesus J Jesus 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 Digno de todo louvor Que habita no alto e santo lugar Revela-te a mim Rendido estou a ti Nasci pra te adorar Aclamarei teu santo nome Por toda a eternidade Revela-te a mim Rendido estou a ti Nasci pra te adorar Ó Santíssimo Grandiosíssimo Digno tu és De toda adoração Me rendo aos teus pés Ó Santíssimo Grandiosíssimo Que honra e que prazer É exaltar teu nome Senhor Te bem dizer Aclamarei teu santo nome Por toda a eternidade Por toda a eternidade Revela-te a mim Rendido estou a ti Nasci pra te adorar Ó Santíssimo Ó Santíssimo Grandiosíssimo Grandiosíssimo Que honra e que prazer Exaltar teu santo Exaltar teu nome Exaltar teu nome Te bem dizer Ó Santíssimo Ó Santíssimo Grandiosíssimo Grandiosíssimo Que honra e que prazer Que honra e que prazer Exaltar teu nome Senhor Te bem dizer Senhor Te bem dizer Quantas vezes Te entreguem aqui estou Com um coração cansado Eu te adorei Com a vida apertada Minhas coisas programadas Com minhas prioridades Me afastei Me afastei Numa correria dessas Pode até acontecer Na família que a gente ama Esquecer Foi buscando nos teus planos Que me recordem dos anos Que o homem te adorava Só pelo prazer De te adorar Quero voltar Para os teus braços E viver Tudo de novo Priorizar Teu coração Teu coração Não abro mão Da nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim Eu não posso ser feliz Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem Senhor Assume o primeiro lugar Minha prioridade Minha prioridade É Te buscar Acima De tudo Que há Eu não quero Vaidade Pra chegar no fim Da idade Ter aproveitado o mundo E pouco te provei Quero perfumar o céu Na fragrância do louvor Quero revelar Em minhas palavras O teu sabor Construir na minha casa Uma sala Uma sala pra nós dois Coisas que eu necessito Ficam pra depois Eu só quero te adorar Por inteiro te adorar Não vou mais te entregar O tempo que sobra Aqui estou Quero voltar Quero voltar Para os teus braços E viver Tudo de novo Priorizar Teu coração Não abro mão Da nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim Eu não posso Ser feliz Se o Senhor Não estiver Em mim Vem Senhor Assume O primeiro lugar Minha prioridade É Te buscar Acima De tudo Que há Vem Senhor Vem Senhor Assume Assume O primeiro lugar O primeiro lugar Minha prioridade Minha prioridade É Te buscar Te buscar Acima De tudo Que há Acima Acima De tudo Que há Acima De tudo Que há Acima Acima De tudo Acima De tudo Acima De tudo Acima Tu és A minha Luz A minha Salvação E a Ti Me Renderei Se ao Teu lado Estou Seguro Em Tuas Mãos Eu Nada Temerei Oh Tu és Santo Ó Senhor Oh Tu és Digno De louvor Só Em Ti Confiarei Eu Nada Temerei Em Frente Eu Irei Pois Eu sei Que Vivo Estás E Um dia Voltarás Do céu Pra nos Buscar Pra Sempre Reinarás Aleluia Tu és A minha Luz A minha Salvação E a Ti Me Renderei Se ao Teu lado Estou Seguro Em Tuas Mãos Eu Nada Temerei Oh Tu és Santo Ó Senhor Tu és Digno De Louvor Só Em Ti Confiarei Eu Nada Temerei Em Frente Eu Irei Pois Eu sei Que Vivo Estás E Um dia Voltarás Do céu Pra Nos Buscar Pra Sempre Reinarás Aleluia Só Em Te Confiarei Eu Nada Temerei Em Frente Eu Eu Irei Pois Eu sei Que Vivo Estás E Um dia Voltarás Do céu Pra Nos Buscar Pra Sempre Reinarás Aleluia Vem Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem 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 Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado Tão grandes que nem pode imaginar Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Só Tua presença Só Tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Na minha presença tu vais prosperar O dia está chegando, eu vou te renovar Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Jesus se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra Jesus Corro pra Jesus O seu poder me chama Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que passou Vou deixar na cruz Tudo que ficou pra trás Tudo que ficou pra trás Olho pra Jesus Corro pra Jesus Corro pra Jesus Corro pra Jesus O seu poder me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Jesus Jesus se expôs por mim Se entregou em meu lugar Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Tudo que ficou pra trás Olho pra Jesus Corro pra Jesus Corro pra Jesus O seu poder me chama O seu poder me chama Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Tudo que ficou pra trás Olho pra Jesus Corro pra Jesus O seu poder me chama Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Pra curar as dores Eu confio nesse amor No seu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Pra curar as dores Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra Jesus Corro pra Jesus Corro pra Jesus O seu poder me chama Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz O seu poder me chama E sempre quando eu chorar E a dor Não puder suportar Tentar me levantar Sem mãos pra me ajudar E parecer que estou No fim Não pense que eu desisti E abandonei o meu Senhor Talvez a minha dor Talvez a minha dor Seja um teste Seja um teste Para o teu amor Dependo do Senhor Dependo do Senhor Pra me levantar Deixe que o amor De Deus Entre no teu coração E quando vir o teu irmão Sofrer sozinho Estende para ele Estende para ele A tua mão No mundo Só se vive Uma vez E só se colhe o fruto Do que se plantar As mãos As mãos que você Hoje Ajudar A levantar Vão aprender A amar E um dia A levantar Alguém Que pode Até mesmo Ser Você Deixe que o amor De Deus Entre no teu coração E quando vir o teu Teu irmão Sofrer sozinho Estende para ele A tua mão No mundo Só se vive Uma vez E só se colhe o fruto Do que se plantar As mãos As mãos Que você Hoje Ajudar A levantar Vão aprender A amar E um dia A levantar Alguém Que pode Até mesmo Ser Você Tenho ouvido Só falar No seu Poder Quanto tempo Eu te sirvo Sem te conhecer Esse Deus Desconhecido De quem Tanto Ouço Falar Ele Derrubou Muralhas Este Deus Abriu O mar Mas o que O que me Adianta Com meus lábios Te adorar Se a minha vida Ó Deus Não te glorificar Sei que o tempo Não mudou A força do seu poder Deus Eu sei que tu És grande E eu vim Te conhecer Me faz Te conhecer Transforma Minha vida Faz os meus olhos Verem O que não viro Ainda Não quero Informações Se materializa Em mim Ó Deus Quem não Conhece A Deus Recua Na batalha Mas quem Conhece Vai Em frente Pois Ele Não falha Quem Conhece Ao Senhor Na vida Será Sempre Um Vencedor Tu és tudo Que eu mais Quero O meu Fôlego Tu és Entre os braços É o meu Lugar Estou Aqui Estou Aqui Pai Eu amo Sua Presença Teu Sorriso É vida Em mim Eu Seguro Em tuas Mãos Confio 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 Em ti Confio Em ti Quero Ir Mais Fundo Leva-me Mais Perto Onde Eu Te Encontro No Lugar Secreto Aos Teus Pés Me Rendos Pois Pois A tua Glória Quero Ver Quero Ir Mais Fundo Leva-me Mais Perto Onde Eu Te Encontro No Lugar Secreto Aos Teus Pés Me Rendo Pois A tua Glória Quero Ver Tu És Tudo Que Eu Mais Quero O Meu Fôlego Tu És Em Teus Braços É O Meu Lugar Estou Aqui Estou Aqui Pai Eu Amo Sua Presença Teu Sorriso É Vida Em Mim Eu Seguro Em Suas Mãos Confio Confio Em Ti Confio Em Ti Quero Ir Mais Fundo Leva-me Mais Perto Onde Eu Te Encontro No Lugar Secreto Aos Teus Pés Me Me Rendo Pois A Tua Glória Quero Ver Quero Quero Ir Mais Lundo Leva-me Mais Perto Onde Eu Te Encontro No Lugar Secreto Aos Teus Pés Me Rendo Pois A Tua Glória Quero Ver Tudo Que eu Mais Quero Te Envolva Com Tua Glória E Poder Tua Majestade É Real Tua Voz Ecoa Em Meu Ser Tudo Que eu Mais Quero Te Ver Me Envolva Com Tua Glória E Poder Tua Tua Majestade É Real Tua Voz Ecoa Em Meu Ser Quero Ir Mais Fundo Leva-me Mais Perto Onde Eu Te Encontro No No Lugar Secreto Aos Teus Pés Me Rendo Pois A Tua Glória Quero Ver Quero Ir Mais Fundo Leva-me Mais Perto Onde Eu Te Encontro No Lugar Secreto Aos Teus Pés Me Rendo Pois A Tua Glória Eu Quero Ver Em En Vem Vem Eu Tua Amém. 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 Amém.